O ninja já sabe da sua morte, já sabe a fusão da vida à morte, deu de criança e já é preparado para a morte. O ninja já tem, já sabe de tudo o que vai acontecer, treinado para não falhar numa missão. Quando o ninja fala numa missão, quando ele é pego numa missão, ele altamente se suicida. Você sabia do suicídio? O ninja se chama Arakiri. O ninja falha, ele se suicida. O ninja tem que passar por todos os obstáculos. O Arakiri. O ninja senta. Apenas oposta. Pega a espada. Mede dois dedos debaixo do umbigo. Travesse a espada. Naquele momento com a espada atravessada, sinta um cabelo. Cortando embaixo do seu dedo. Subindo. Até sua nuca. Fim e esqueço da vida. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto